Temos duas equipas aqui, um aqui e um aqui Ok Eu queria pegar aqui mais Eu vou pegar aqui E aí E aí E aí E aí e tá levando E aí E aí E aí e deitado aqui ó nossa morre e aí a de camper aí o cara é esse mesmo não é andar a merda é ele revive os dois ou revive um só é os dois oi Opa! Fugiu para ali, para ali outro Ok, ok Fugiu para ali Fugiu para ali Fugiu para ali Fugiu para ali Ok Fugiu para ali Oh está a gente ali em cima Opa! Que al Dark tem gente aí perto Fugiu para ali Ai gente Ai, cuidado faz com nada Fugiu para ali fora Fugiu para ali 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 a lote e lisa o trabalho Não é pique? Estão lá os dois Dá para reviver ele de novo ou não? Dá, dá, dá Já está aqui fora Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Vambora Cadê o comédia? Aqui Depois vamos tentar reanimar o parceiro Tens aqui mimis É que se formos os dois conseguimos reanimar rápido Mas no começo não dá a escala Só quando ele estiver despachado Aproveita e encosta o caminhão Dá muito barulho esse carro que está no caminhão Maravilha Maravilha Ah Dark toma E tomam todas as balas Apanha as balas rápido Não sei o que está a fechar Estão aqui? Está ali Está longe Aqui É, não temos que escolar aqui, hein? Vamos correr Eu estou temos participado Eu não consigo dar dano Sai Dark, sai Dark, sai Dark, sai do carro, sai do carro É, era o Dark É que o Dark como está dentro do carro não estávamos a tirar dano Era por causa disso